Música Cara do céu, velho Olha isso Loucura, hein? Hein? Loucura, minha rapaziada Top mesmo aqui, velho Tensa demais, cara Onde? Sim Onde? Sim Onde? 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 Viu? Onde? Onde? Ele está estrenando a casa, né? É Não quer ir até lá, cara? Espera ali Barulho no teto Pega uma coisa aí Assustador, né? Essas coisas aí, cara Pô, passa Passa A caneta lisa Pô, esqueci lá no carro, velho Esqueci a caneta lisa no carro Verdade, esqueci lá no carro e o carro tá longe agora, velho Depois a gente vem e faz outro vídeo amanhã Vão ver, vão entrar na casa É que eu vim tão ligado pra fazer o Spirit Box Que eu acabei esquecendo lá no carro Não vou lá buscar agora É que a pessoa aqui na frente tem umas residências, tá? E vocês podem ver que vocês escutam um cachorro latindo E agora já tá bem tarde Não, vai passar até um carro agora, uma moto Então a gente não quer chamar muita atenção, sabe? Porque a gente não vai bater no portão aqui das pessoas Pra avisar agora que nós estamos aqui gravando De dia a gente avisa, né? Mas a gente não vai chegar agora, essa hora da madrugada E avisar que nós estamos aqui Vamos lá ver, entra aí Vamos lá, vamos lá, nossa Olha isso cara E com essa porta ali ó Um cheiro de mofo assim né Um cheiro de morcego Olha só Lembra que ela refletiu nesse vidro aqui Ela refletiu lá do outro lado Quando eu botei a câmera aqui Ela apareceu exatamente aqui do meu lado Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar essa cena aqui Vou botar por cima enquanto eu tô falando Pessoal, tira a luz e afim Pessoal, apareceu o espírito dela A última vez que a gente estava aqui Refletiu nesse vidro Vou colocar agora a cena pra vocês verem Vocês estão vendo as cenas aí Quando eu virei a câmera pra direita Ela simplesmente desapareceu Ó, vocês viram aí Então olha só pessoal, foi isso aqui Ela estava aparecendo ali Vai ali J, fica aqui Fica aqui pra mostrar Eu não sei como é que é, vamos ver Vamos fazer um teste, tu tem que aparecer refletido lá no vidro Vai mais pra direita Vai mais pra direita J, vai mais pra direita Tu não tá aparecendo aqui Agora sim Oxi, não tô te vendo ainda Eu tô me vendo Não, ah tá O J Não tá aparecendo ainda J Tira a luz Não, mas tem que ser assim Senão não vai mostrar Vem mais pra cá Ah é, o J tem que Vai mais pra lá J Mais pra direita Isso Aí assim ó Foi mais ou menos isso que aconteceu Ela apareceu no reflexo E quando eu virei a câmera assim ó Não tinha nada aqui ó Ficou muito claro que foi real Aquela aparição ali né Vem no espelho Na verdade é que se manifestou né Através do vidro aí né Inclusive J, tá vendo como é que tá o K2 aqui Acendeu bastante A gente conseguiu fazer até o Spirit Box cara Chega bem perto aqui ó Isso Olha aqui ó Olha isso É, só que ela refletiu no vidro Deixa eu ver Ela na verdade ela tava ali Ela se mandou Mas ela vai marcar mais essa dela Porque com a 2 ele pega longe né Você também é Olha só Olha aqui ó Ela tá aqui ainda Você tá aqui né O nome dela é Sueli Sueli Sueli, você tá aqui Sueli Olha É né A gente já vai ligar nosso equipamento Pra gente poder conversar com você tá Forte né Verdade E tem uma vez que ela apareceu no corredor também ali Lá naquele corredor lá Inclusive eu tô sentindo uma energia bem forte aqui cara Sério? Uhum Olha, olha, olha isso Olha isso Olha isso Olha isso E tô mexendo a maçaneta ainda velho Cara, tá mexendo a maçaneta ali velho Olha isso Olha, olha isso cara Cara do céu Olha isso Cara, vocês viram que mexeu a porta velho Cara, você afasta, você afasta Tem coisa, tem coisa aí cara Tem coisa aí cara As duas portas chamam-se Cara, que porrada velho Tá maluco velho Olha lá cara A porta continua fechando Não fechou ali também velho Tá mexendo ainda Ó, tá mexendo ainda velho Cuidado velho Meu Deus cara Será que é ela velho? Claro que é velho Só pode ser cara Tá maluco o que fez aí Entra ali já velho Cara, mas isso aqui bateu muito forte velho Uma porrada, quase trancou a porta Então cara Quase trancou a porta Aqui é o banheiro né Cara, não tem nada aqui velho Tem nada aqui velho Jota pega o K2 aqui Pega o K2 Fica sempre com o K2 na mão tá Jota Aqui é aquele banheiro né É então velho Cara, tu viu a força que bateu a porta Cara Olha aqui ó, ela tá com a gente aqui velho Ó, vou dar um giro lá Olha aqui ó Ela tá com a gente velho Olha isso Tá maluco velho Essa porta aqui também mexeu velho É verdade Não Acho que não Essa porta aqui É verdade Ó, esse bó Cara, Deus é a mulher O que foi isso? Ah, foi tu, né? Ah, estou aqui, velho Cara, eu tô sentindo uma presença muito forte aqui dentro, cara Falou de carro Olha, eu acho que não sei o que fazer o spirit box aqui, quer ver? Quer fazer aqui nessa parte aqui? Não mexe, não mexe que ele seja, Fim Cheguei Vamos fazer aqui Eu acho que aqui, ó Vamos fazer aqui Eu acho que aqui é assim, né? Aqui? Aqui no meio? Olha aí na cozinha Cheguei na cozinha Olha aqui, cara, aqui também, ó Olha só isso aqui, velho Olha só esses calendários aqui, vamos ver de que ano que é Calendário Não diz o ano? Não diz o ano desse calendário? É o ano? É o ano Olha só essa cortina, velho Vamos fazer um spirit box aqui nesse quarto, cara Agora eu tô sentindo uma presença maior, mais forte aqui, cara Não, é aqui mesmo Bora, Jota Fazer aqui mesmo? Fazer aqui, cara Por aqui que foi aqui Aqui, por aqui que fechou a porta, é aqui mesmo, velho Não, não foi aqui, foi no outro? Ah, não, foi no outro Foi na cor da esquerda É que é parecido, né? Caramba É verdade Se tem alguma coisa que tentar trancar a gente, eu vou, mas acredito que isso é um espírito bom, entendeu? Não é nada ruim Só que a força Fechou essa porta ali com aquela força, cara, não sei não Não sei não É, mas às vezes só se mostrou, né? Só se quis dizer que tá aqui dentro da casa, né? É verdade Vamos perguntar se ela mesmo, né? Verdade, vamos lá, vamos começar a sessão de spirit box aqui, vamos Olha aqui, ó Olha o silêncio do local Estamos com o spirit box ligado Ô Sueli, você se faz presente aqui, né? Aquela senhora Que apareceu aqui nesse local Ó, o cara passou um vulto aí, acho que é um morcego, velho Ah, então eu vi que o Jota cantou a pedra É o cheiro do ouro Do cheiro, né? É um morcego, ela falou É um morcego É, eu vi pra sua trás do jefinho aqui, né? Você viu ele também, Sueli? É você, né, Sueli? Isso aí Isso aí É? Confirmou Ô Sueli, a gente esteve aqui no ano passado, você lembra da gente? Sim 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 Ô Tá dando barulho aí, ó Parece uma tomada, né? Uma coisa assim Sueli, por que que você se manifestou com aquela força toda ali? Isso aqui, você tá, tipo, a nossa presença aqui tá incomodando você? É Claro Claro Hã? Claro Claro, é É, assim Ó, que isso? Que isso, velho? É ela que tá no chão, cara Por passos, velho Caraca, velho É, ela vem pra aqui, cara Caramba Caramba Não tem nada aqui, cara Mas tá no chão, que sim É você, Sueli Que tá caminhando aqui na casa, agora? Deixa eu focar na câmera Sim Sim, também Você, você pode, você pode falar É É, assim, ó É, a gente até Te passo perdão por não ter pedido licença pra entrar na sua casa Mas como a gente esteve aqui de dia A gente conversou com você A gente acreditou que a gente já A gente avisou que retornaria, né? Então a gente acredita que você já estava esperando pela nossa presença aqui Tudo bem? O que é isso? Velho, olha a gente O que é isso? 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 Caramba, velho Meu Deus, caramba Eu acho que eu gravei isso, cara Passou por trás Tu viu, né, Jatinho? Passou por trás de mim, cara? Cara do céu Sueli, essas manifestações Qual o intuito? Você quer assustar a gente Ou só mostrar que você está aqui mesmo? Presente Desfocando bastante a câmera, hein? Nada mudou Você quer dizer com relação A primeira vez que a gente esteve aqui Tudo está igual? Olha aí, velho Tu tem noção disso, velho Tá vendo isso, Jatinho? Tá vendo, velho Meu Deus, cara As coisas estão tudo mexendo aqui, velho As coisas estão tudo mexendo aqui, velho As coisas estão tudo mexendo aqui, Jatinho Você está muito apegada à casa ainda? Mesmo após a morte, assim, você... Você... Você tem apego a esse local, Sueli? Mas você morava aqui ou não? Confirma pra mim Eu não lembro se eu te perguntei isso da última vez Você morou nessa casa Ou você... Acabou vindo pra cá Pelo fato de ela estar em estado de abandono Meu Deus Hein, Sueli? Eu quero brincar com a porta Eu quero brincar com a porta Movimenta ela pra gente de novo, então, Sueli Você consegue fazer isso? Eu estou com uma câmera na mão aqui Eu consigo registrar esse momento Cara, o que foi que andou ali, velho? Cara, o que é que foi? Cara, não tem nada ali, velho Só tem morcego, cara Tá maluco, velho Verifica lá, Jefinho Mas eu já olhei aqui Não tem nada aqui, velho Caramba, meu caramba Passou um negócio no meu rosto ali, velho Não vi, cara Arremessou um negócio na minha cara ali, velho Onde? Onde que foi? Onde que foi? Cara, não sei Saiu de onde? Saiu da direita aqui? Sai daqui Mas não tem nada aqui, velho Não mete a cara aí, Jefinho Cara, não tem nada aqui, velho Tá maluco, Jefinho? Deixa eu ver, cara Mas é ela Ela está se manifestando, velho Cara, meu céu Não tem nada aqui, velho Cara, não tem nada, velho Passou um negócio Cara, o que foi aqui, velho? Pera aí Deixa eu ver Não foi aqui na minha Cara, não sei se não foi isso aqui, ó Aquilo ali, ó Passou voando no meu rosto, cara Sério, quase me acertou, cara Mas parou ali daí, velho Bateu aqui, ficou Foi isso ali, velho Cara, quando eu botei a cara assim Eu vi um negócio branco passar no meu rosto, cara Caramba, velho Não podia ser morcego Porque era branco Cara, só pode ter sido aquilo ali, cara Tá maluco, velho Sueli, foi você que arremessou esse negócio contra mim? Você pode, por favor, responder, Sueli? Venha daqui, Jefim Venha daqui, ó E essa lata aqui, foi você que arremessou? Cara, movimentou Caramba, Jefim Não mexe nisso, velho Tá maluco, cara Ela parou de responder Tá ligado, Spirit Box? Olha ali, ó Nem responder ela não tá mais, cara Cara, se ela parou de responder Porque ela não quer mais responder Não, vamos forçar Vamos ali pra fora Decirir, encerra o Spirit Box Vamos ali fora Se ela não tá respondendo Então eu não vou forçar Caramba, Deus Tentou de... Tentou de começar um negócio, velho Tentou de ir pra cá, cara Cheguei Cheguei Fecha a porta aí, Jota Fecha a porta aí Cara, mas quase acertou teu rosto, então Passou não, cara Passou assim, velho Quando eu olhei, eu vim passando Tá maluco, cara Meu Deus Pessoal, é o seguinte A gente vai dar um tempo aqui Vamos dar uma respirada aqui fora E a gente vai entrar na casa de novo, tá Vamos ver o que é que acontece Porque ela também parou de responder Spirit Box Começou a se manifestar muito Muito forte Mas também parou de manifestar Manifestar Então a gente vai dar uma respirada aqui fora Acho que esse vídeo até já ficou meio longo Cara, a gente vai gravar outro vídeo A gente vai voltar pra dentro da casa Mas vai sair no próximo vídeo aqui do canal, beleza Muito obrigado a quem assistiu até agora Se inscreve no canal da rapaziada Que me ajudou nesse vídeo aí Tá o link aí na descrição, beleza Forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo do canal aí Valeu, pessoal E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti